Ele pode beber tudo. Augustus, meu filho, não estraga o seu apetite. Augustus, por favor, não faça isso. Não faça isso. O meu chocolate jamais foi tocado por mãos humanas. Por favor, não faça isso. Vai contaminar todo o rio. Por favor, Augustus, eu lhe peço, por favor, não... Ai, Augustus! Meu chocolate! Socorro! Não sabe nadar. Meu chocolate. Meu belo chocolate. Socorro! Não fique parado aí e faça alguma coisa. Socorro. Polícia, morte. Ajude o Charlie. Segure aqui, Augustus. Está vendo comigo. Parece que ele está se afogando. Mergulhe, por favor, salve-o. É tarde. É tarde? Não ajeito, a sucção o pegou. O que é isso? Augustus, volte aqui. Onde é que está a herém? Olha o tubo. Quanto tempo que ele vai ficar lá, papai? Será que ele vai conseguir chegar dali? Ele não sabe nadar, vovô. Uma boa hora pra prender. Veja o paletão no tubo. Chame um bombeiro. Está entalado no tubo, não é, Honka? É a barriga que faz isso. Segure! Ele está bloqueando o chocolate. E o que é que vai acontecer com o rapaz? A pressão o bota pra fora. Uma tremenda pressão se forma sempre que há bloqueio. Sei, sei. Mas quanto tempo ele vai levar pra sair? O suspense é terrível. Vamos, rapaz. Espero que ele aguente. Augustus, esta é a chance dele. Ele não vai conseguir. Sim, ele vai, Charlie. Veja, lembra-se de quando você me perguntou como a bala sai do revolta. Meu filho! Ele vai virar caramelo em poucos segundos. Impossível, minha senhora. Isso é absurdo. É incrível. Por quê? Porque o tubo não vai para a sala de caramelos, vai para a sala de recheios. Seu desalmado! Que apito maluco é este? Leve a senhora Gloop para a sala de recheios, mas tome cuidado para que o garoto não seja despejado dentro do caldeirão. O senhor já o escaldou, eu garanto. Não, se desespere, minha senhora. Depois do deserto está a terra prometida. Passe bem, senhora Gloop. Adieu. Afidazen. Au revoir. Felicidades. Umpa-lumpa-dumpa-dê-dê Uma charada para você Umpa-lumpa-dumpa-dindim Seja sabido e vá por mim Doce é gostoso pra gente comer Mas há um limite a obedecer Um elefante só sabe comer Mas gordo assim ninguém quer ser Eu não gosto nem de ver Umpa-lumpa-dumpa-dá-dá Se comer muito vai engordar Bem melhor você vai viver Se na mesa nunca se exceder Vai viver mais? Ei, que espécie de fábrica é essa aqui? Madame, Messieurs, maintenant nous irons faire un petit voyage par bateau Que é que ele falou? Voulez-vous entrer le... Wankatang? Oba, que barco! Parece bom para comer Até que você tem uma canoazinha bonita aí Só o que eu quero é o meu barco E uma estrela a me guiar Todos a bordo, todos Primeiro as damas e na frente veruca Se ela é uma dama Se é um animalungo feroz Será que isso flutua, hein, Wonka? O senhor já é uma boia Esteja tranquilo É trejo-lhe Mas será que não tem? Não há nada o que temer, minha senhora Eu sei cuidar bem dos meus convidados É, você cuidou muito bem do gordinho, Augustus Não há dúvida Todos a bordo? Vocês vão adorar isso Vão adorar Não há dúvida